Chegando aqui no nosso quarto, no nosso quarto aqui do Cruzeiro, olha que bacana, o que é isso aqui, presentinhos, provavelmente para a gente beber em qualquer lugar, presentinhos da Emoe, vamos ver o que tem aqui, o creme dentais da Glister, o cremezinho para o corpo, satinique, muitas coisas aqui dentro, nosso quarto, vou dar uma olhada aqui da sacada, o que tem aqui, nossa uma vista maravilhosa para o mar aqui hein gente, maravilhosa. Que maravilha hein, olha só o lugarzinho para a gente ficar, logo logo esse barco vai estar já saindo aqui, que maravilha hein, olá, olha só que maravilha gente, vamos conhecer outros locais agora.